Às vezes se eu me desranho, se eu não me vejo ou me distanjo Me transporto no papel de você, já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro, que passa de você na liga Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me veja, ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto De uma luz devagar, como quando você grita O último rola fácil, parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Pelo jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adores a sua cara de sonho E o time da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha o meu manual de instruções Porque você é o meu pessoal Porque você é o meu som Porque você é o meu manual de instruções Porque você é o meu aviso Porque você é o meu aviso Porque você é o meu aviso Gostos dentro de você Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu me transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei na verdade A T cos que eu tenho time Pra poder te gravar em mim É eu vou igual com você NumaDE